O problema dos seminários hoje é... Deixa eu ver como é que eu digo isso aqui. Tem várias coisas que aconteceram com os evangélicos no mundo, não é Brasil só não, no mundo, que fizeram com que o treinamento do nosso pessoal acabasse sendo uma fonte de problemas. O primeiro é a questão da busca do reconhecimento do Estado. Então, os seminários, muitos deles cederam à tentação de se tornarem cursos de teologia reconhecidos pelo Estado. No exterior e aqui na Europa, isso desde o século XVIII. Os pastores das igrejas europeias, tradicionais, reformada, psicopal, anglicana, luterana, eles geralmente eram formados em cursos de teologia das universidades federais, mantidas pelo Estado. Porque até hoje, em alguns países, Suíça pelo menos, o pastor é pago pelo Estado, ele é funcionário público. Então, isso é um problema, não é? Isso é um problema quando há essa preocupação do Estado de submeter, a preocupação da igreja de submeter a formação dos seus pastores à inspeção e autorização do Estado. Isso chegou também no Brasil, há cerca de 20 anos passados, quando o MEC reconheceu a profissão de teólogo e criou os cursos de teologia reconhecidos. E aí, o que é que aconteceram? Universidades que não têm nenhuma vocação religiosa, começaram a oferecer cursos de teologia, de ciências da religião, e aí as próprias denominações, algumas delas, cederam à tentação de submeter os seus cursos de teologia à aprovação do Estado. Há um documento de 90, uma lei de 99, aliás, que regulamenta os cursos de teologia, e que diz que os cursos de teologia, eles são de livre organização a critério das igrejas. Então, isso é bom, porque deu liberdade. Mas o que aconteceu? Qualquer denominação abria uma escola de teologia e pediu reconhecimento do MEC. A qualidade caía. Aí, agora, a última decisão do MEC, e eu estive em Brasília, com uma comissão, falando com o ministro da Educação, o Haddad, o primeiro parecer do MEC-SESU, foi acabar com o elemento teológico dos cursos de teologia, pastor. O primeiro parecer foi esse. Em teologia, os estudantes iam estudar somente ciências da religião, fenomenologia, história, geografia, e tira, são seis eixos, e tirava o eixo teológico. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o Estado não pode favorecer uma religião, porque o Estado é laico. Então, tem que formar pastores que podem servir no espiritismo, no budismo, no catolicismo. Então, você tem que tirar o elemento confessional. Esse foi o parecer do MEC. Nós fomos lá, protestamos, eu estava com um grupo de líderes de outras igrejas, e nós fomos lá, protestamos, e o ministro submeteu outra vez ao MEC-SESU, e eles botaram de volta o eixo teológico. Mas daí você já vê em que direção o Estado está indo. Ele vai cada vez mais secularizar os cursos de teologia. De vez em quando, quando eles chegam lá no Mackenzie, e pedem a relação dos professores, a maioria é pré-superiano, eles dizem assim, é, você só tem pré-superiano como professor, por que não tem um católico? Vocês não têm alunos católicos? Temos. Vocês não têm aluno budista? Tem. Por que não bota um professor budista, professor? Não, porque essa aqui é uma universidade pré-superiana. Sim, mas não é reconhecida pelo MEC? Quem é reconhecida pelo MEC? Não, mas tem que ter, tal, tal. Aí, na hora de dar nota, nota três. A nota máxima é cinco, né? Dá três. Então, nunca consegue, porque nós não vamos botar professor católico. Não vou botar professor católico na universidade para dar teologia, claro que não. Então, é uma dificuldade toda vez que se busca o reconhecimento. Então, acontece isso aí. Outro problema é a questão financeira. Se você não tiver seminário, não se aguenta, porque seminarista não tem dinheiro. Não tem. Então, quem é que vai sustentar o curso de teologia? Então, o seminário vai depender muito de pastores que são professores voluntários. Pastores que não têm tempo, exatamente porque eles estão dando um tempo que sobra, porque eles estão ocupados com a igreja deles, eles não têm tempo de preparar um curso bem preparado, estudar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, exatamente por causa da questão financeira. Aí, a qualidade do curso é pequena. Há o liberalismo teológico, que entrou muito forte no Brasil, através da literatura e dos seminários, que tira a fé. Tem estudante que perde a fé no primeiro ano. Ele perde a fé no seminário. Tem professor que é especialista em fazer isso. Arranca a fé do aluno no primeiro ano. Conheço casos e casos. Mauro Meister, que é muito conhecido, ele veio da igreja metodista, ele começou teologia no seminário metodista. No primeiro ano, ele caiu fora. Ele disse que se tivesse ficado mais um ano, ele teria perdido a fé. Porque tinha vários professores lá que zombavam da fé. Você acredita que Deus criou o homem do barro? Você é doido? Aquela história de uma baleia engolir um homem, isso é lenda. A Bíblia está cheia de mitos. Você acredita nisso? Na época, começava zombando. E o cara ficava assim. Não quer passar para o besta, na frente dos colegas. Não, professor, o senhor sabe como é. Mas eu estou disposto a mudar. Estou querendo aprender e tal. No fim do primeiro ano, não acredita mais em nada. Então, essas coisas têm contribuído. Então, precisa ter muito cuidado. Nós vamos de escolas, de formação de pastores, que tenham bons mestres, um bom currículo, apego à palavra de Deus, compromisso com a autoridade da escritura e uma visão pastoral. Antigamente, se formava pastores, um a um. O pastor de uma igreja adotava um candidato, passava livros para ele, levava ele nas visitas, durante três anos, colava, era carrapato, né? Onde o pastor ia, o aprendiz ia. E o pastor ia dando oportunidades para ele pregar, para ele aconselhar, dava boa literatura, sentava com ele, ensinava teologia, isso funcionava, que era uma beleza. Isso na década de... Aliás, nos anos... No século... Na época dos puritanos, era assim. Um pouco depois, era assim. Mas funcionava bem. Hoje em dia, é em massa, né? Então, se perde. Então, são muitos problemas. Aqui em Fortaleza não precisa porque tem a Escola Charles Espújo. A exceção de tudo que eu falei, é a Escola Charles Espújo. Está gravando.